Ronda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta, ao lado da Molina Acabamentos Centro Linhares. Olá, seja bem-vindo, esse é o programa Ronda da Cidade. Tudo bem? Você está na TV Sim, canal 16.1 Linhares e é claro, para boa parte do norte do estado e também na grande vitória. Obrigado pelo carinho e pela audiência, tá certo? Espero que tenha tido um ótimo final de semana, feriado prolongado, tenha aproveitado, recarregado as baterias e vamos juntos em mais um programa Ronda. Olha, no programa de hoje, vamos falar sobre um final de semana violento em Linhares e também na nossa região. Teve homicídio registrado em Soretama, também acidente em Linhares com vítima fatal, tudo isso nós vamos falar também daqui a pouquinho no Ronda. E eu aproveito, claro, hoje neste 8 de setembro para saudar a capital do Espírito Santo, Vitória, Vitorinha, linda Vitória, a nossa Ilha do Mel, 469 anos de história e a Catedral de Vitória, daqui a pouquinho uma matéria sobre a Catedral de Vitória, lindíssima Catedral, completando 100 anos no dia de hoje. Hoje dia também de Nossa Senhora da Vitória. Portanto, é assim que iniciamos no rádio ou na TV a informação. Chega até você! Nosso giro de notícias começa relatando a ocorrência de um acidente com vítima fatal. Já estamos de volta! Bacana demais! Você vai interagindo no 996224547. Produção está aí, firme e forte, trazendo todos os detalhes, os bastidores também, para chegar até você a informação. A gente vai começar com um giro de informações. Teve homicídio registrado em Soretama, teve também acidente de trânsito com vítima fatal na estrada de regência. Daqui a pouquinho também vamos falar sobre a morte do ex-deputado federal, ex-prefeito de Baixo Guandu, secretário também, o senhor Armando Batista Viola. Daqui a pouquinho. Mas antes, tem um giro de notícias. Nosso giro de notícias começa relatando a ocorrência de um acidente com vítima fatal. O proprietário de uma oficina, que fica em Bebedouro, identificado como José Martins da Silva, de 54 anos, morreu em um acidente de trânsito no final da tarde dessa segunda-feira. Zé Martins, como era conhecido, trafegava em uma motocicleta com um reboque e perdeu o controle do veículo em uma curva. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi ao local, mas a vítima já estava sem vida. O final de semana prolongado foi violento em Linhares. O jovem Kelvin dos Santos de Souza não resistiu aos 11 disparos de arma de fogo que sofreu na tarde da última sexta-feira. Ele foi alvejado enquanto estava em uma barbearia no bairro Shell. Chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, onde acabou morrendo na noite do último sábado. A vítima tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo na Polícia Civil de Linhares e havia também um mandado de prisão em aberto contra ele. O caso da morte de Kelvin será investigado pelo delegado Tiago Cavalcante. Policiais militares realizaram uma grande apreensão de drogas no último sábado, no bairro Movelar. Foram apreendidas 149 pedras de craque, 39 buchas de maconha, 32 pinos vazios, R$ 400, um revólver calibre .38, uma balança de precisão, seis munições de calibre .38 intactas e sacolinhas de chup-chup que são usadas para o embalo de drogas. Todo o material foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras. Violência também em Soretama. O adolescente Eduardo Durão dos Santos, de 17 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira. Relatos de populares indicam que desconhecidos arrombaram e invadiram a residência da vítima, que fica na rua Cantinho do Céu, no bairro Alegre, e fizeram vários disparos de arma de fogo contra o adolescente que morreu no local. Populares acionaram a ambulância do município, que chegou a ir ao local, mas Eduardo já estava morto. Saindo das notícias policiais para o empreendedorismo, qualidade dos produtos e serviços e o impacto na satisfação dos clientes no contexto atual, serão os temas de uma palestra online que será nesta quarta-feira para empreendedores do município de Linhares e Colatina. O evento é realizado pela Área de Desenvolvimento de Local da Fundação Renova, em parceria com o Instituto Elvaldo Lodi. A iniciativa faz parte das ações do Programa de Desenvolvimento dos Fornecedores para capacitar e preparar empreendedores e empresas locais para possíveis oportunidades de negócio e geração de emprego. Olha, gente, mudando de assunto, morreu na madrugada desta terça-feira o ex-deputado federal Armando Batista Viola. Armando Viola, como era popularmente conhecido, aos 76 anos. Ele foi internado no Hospital Rio Doce na última sexta-feira em decorrência de uma infecção urinária grave. Armando precisou ser transferido para a unidade de terapia intensiva daquele hospital e também contraiu a Covid-19. Depois ele teve uma parada cardíaca. Agora, na madrugada de hoje, não resistiu e acabou falecendo. Armando Viola, que já foi prefeito de Baixo Guandu, secretário de Planejamento de Linhares, também deputado federal, secretário municipal de administração, residia em Linhares há muito tempo, era querido por todos. Ele também foi procurador-geral da Assembleia Legislativa. Então, os nossos sentimentos à família do Sr. Armando Batista Viola, que possa descansar em paz. E com o falecimento dele, chegamos a 118 óbitos vítimas da Covid-19 no nosso município de Linhares. Está certo? Vamos seguindo com o nosso programa. No nosso WhatsApp também, você vai participando no 996224547. Mais uma semana juntos, que Deus nos abençoe. Valeu, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Rosângela do Planalto, também sintonizando o Ronda da Cidade. Daqui a pouquinho, uma matéria especial sobre os 100 anos da Catedral de Vitória. Bela Catedral de Vitória, nossa igreja mãe, né? Onde tudo começou com a Arquidiocese de Vitória e depois tivemos as demais dioceses no Espírito Santo. É daqui a pouquinho com o retorno do Ronda da Cidade. Já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade. Nesse segundo bloco, vamos trazer uma matéria especial sobre a Catedral de Vitória. Completando hoje, dia 8 de setembro, 100 anos. Vamos exibir uma matéria especial, muito bacana, contando a história desta bela igreja. No coração da capital fica um tesouro da religiosidade, da arquitetura e da história do Espírito Santo. A Catedral Metropolitana de Vitória é um dos pontos turísticos mais conhecidos do estado e todos os anos atrai muitos fiéis. Há 40 anos, mãe e filha visitam a igreja para apreciar as belezas do local e também renovar a fé. A Catedral, ela é maravilhosa. É maravilhosa. As pessoas que às vezes não conhecem, venha para ver. Você entrou, você parece que sente a presença de Deus, entendeu? Então eu venho aqui com ela para pedir bênçãos e agradecer pelas bênçãos que a gente recebe, entendeu? A Catedral de Vitória começou a ser construída em 1920. O projeto inicial é do arquiteto Paulo Mota, também responsável pela construção do Parque Moscoso, no centro da capital. Até ser concluída, passaram-se 50 anos e ela só foi inaugurada em 1970. Mas a história desse lugar é muito mais antiga e se confunde com a chegada dos portugueses à ilha. No ano de 1550, quando os colonizadores chegaram aqui na então Vila de Vitória, foi erguida uma igreja à base de pedras e também de cal dedicada à Nossa Senhora da Vitória. Que ao passar, com o passar do tempo, ela foi adquirindo também significado e importância. Ela sediou também importantes eventos do Império Português. Depois, com a criação do Bispado do Estado do Espírito Santo, no ano de 1895, a antiga igreja, matriz de Nossa Senhora da Vitória, tornou-se Catedral. A Catedral, a sede do Bispo, do novo Bispado, então, recentemente criado, o Bispado do Espírito Santo. Duas décadas depois, então, foi demolida esta igreja, porque a participação também ia crescendo, o espaço foi ficando pequeno e viu a necessidade de construir um novo templo, que é este que nós encontramos hoje. Celebrar o centenário do início das obras desse atual edifício é fazer uma memória agradecida do nosso passado e, ao mesmo tempo, projetar um futuro e esperamos um futuro melhor. Está aí toda a beleza da Catedral de Vitória, comemorando hoje, completando hoje 100 anos de história. 50 anos para ser construída uma bela história e, realmente, é um ponto turístico do nosso Estado. Mudando de assunto aqui, gente, a polícia realizou a Operação Carne Legal. Teve muita carne apreendida, carne imprópria para consumo. Confira. Em um dos estabelecimentos, a carne estava mal acondicionada e até baratas foram encontradas no balcão e em outros locais de armazenamento. Em dois açougues, as equipes apreenderam cortes sem comprovação de origem, o que demonstra indícios de abate irregular. A Polícia Civil também investiga se os produtos comercializados por esses três comércios são frutos de roubo de gado na região. Está aí o trabalho eficiente da polícia na Operação Carne Ilegal. Gente, estamos no mês de setembro, o mês de conscientização e prevenção com relação ao suicídio. Vamos conferir uma matéria especial também falando sobre esse assunto, sobre o setembro amarelo. Léia é uma dependente química em recuperação há 12 anos e quando viu que estava no fundo do poço, lá atrás, optou por buscar ajuda e decidiu estudar. Hoje ela é formada em serviço social e atua como palestrante para dependentes químicos no Centro de Atenção Psicossocial. Além disso, ela é uma das fundadoras do grupo Mães de Anjo, que surgiu em 2017, quando perdeu seu filho caçula em um acidente doméstico na capital. Sou uma dependente química em recuperação há 12 anos. Desde então eu voltei a estudar, eu só tinha oitava série, fui estudar no EJA. De lá eu fui direto para a faculdade, a Unopar, onde eu fiz o curso de serviço social. Terminando esse curso, eu já estava morando em Vitória e aconteceu um acidente com o meu filho, uma fatalidade e acabei voltando para a Colatina, ficar mais perto do meu outro filho, que é casado. Eu estava muito desesperada, muito desesperada e não sabia o que fazer da minha vida. E nesse momento eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui no CAPES. E aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com os familiares dos dependentes. Além de estar ali na recepção, recebendo os dependentes e contando a minha história para eles de superação, que é possível a gente conseguir a recuperação, eu também tive a oportunidade de trabalhar com os familiares dos dependentes. A doutora Bianca explica que as causas para um paciente desenvolver algum distúrbio psiquiátrico são multifatoriais, ou seja, é um conjunto de fatores biológicos, sociais e psicológicos. Além disso, ela explica que o motivo pode ser genético ou social, tendo dessa forma uma relação com o meio aonde a pessoa vive. Por isso, na opinião dela, é de extrema importância prevenir e tratar antes que o pior aconteça. É o mês, o setembro amarelo, acho que muita gente tem visto, né, uma divulgação desse tema. E o setembro foi escolhido, né, como o mês de prevenção ao suicídio. O que significa isso, né? Uma conscientização mesmo das pessoas, dos pacientes, familiares, né, para uma conscientização sobre a prevenção. Então, a gente trabalha muito em psiquiatria na prevenção dos transtornos mentais, né, bem como na necessidade de procurar por ajuda. É muito importante falar que suicídio, né, não é falta de Deus, não é fraqueza, não significa que a pessoa é pior do que a outra por pensar em suicídio. Porém, né, a gente sabe que 90, mais de 90% das pessoas que tentam suicídio, elas apresentam algum transtorno psiquiátrico. E a gente sabe que os transtornos psiquiátricos são passíveis de tratamento. Então, é importante falar sobre esse tema, focando nisso, na importância de buscar por ajuda, né. Então, a gente sabe, né, qualquer unidade de saúde, qualquer sistema de saúde tem que acolher essa demanda. A gente sabe, os centros de atenção psicossocial, o CAPS 2 e o CAPS AD, acabam sendo os centros de maior procura, mas qualquer profissional de saúde, né, independente de ser ou não psiquiatra, precisa estar preparado para acolher essa demanda e encaminhar para o serviço necessário. Tá aí, então, importante a matéria e também os cuidados que devemos ter com essas pessoas, é o setembro amarelo. Agora, tem números do painel COVID-NA, atualizando, são 118 mortes. Aqui tá 117, com a do senhor Armando Batista Viola, 118 em Linhares. O Interlagos aí, liderando o número de casos, 624, Linhares tem 6.162 casos, um grau de letalidade de 1,9%, mais de 5.870 pessoas curadas, né. Então, Linhares vai aí, trazendo os seus números também, o Espírito Santo tem uma redução considerável, mas essa redução só vai permanecer se todos fizerem a sua parte, no cuidado, no distanciamento, na higienização e também no uso de máscara. Gente, intervalo, daqui a pouquinho uma entrevista com o Sargento Rossi, da Polícia Militar, falando sobre a questão do trânsito, abordagens que foram feitas no final de semana, tudo isso com o retorno do Ronda da Cidade. Muito bem, de volta aqui no Ronda da Cidade, estamos recebendo o Sargento Rossi, da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, ele vai trazer informações sobre o final de semana, sobre as operações feitas e, infelizmente, na Sargento Rossi tivemos um óbito também na estrada de regência. Seja bem-vindo ao Ronda da Cidade mais uma vez. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes da SIM. Infelizmente, no final de semana, violenta e coincidência de trânsito. Pois é, nesse final de semana, como eu já disse, o setor foi movimentado, o setor de trânsito, essa ocorrência, ela poderia ser evitada, essa morte, essa estrada de regência, ela está bem sinalizada? O que dizer sobre isso? Sim, a ES440, que é linearizar a regência, ela é bem sinalizada, é uma via simples, né? E pode se apurar nesse acidente que o excesso de velocidade. O condutor não conseguiu fazer uma curva, acabou chocando-se com o morão da cerca. Pois é, outra questão também, o final de semana foi prolongado, muita gente se deslocou para as praias, para o interior, enfim. Agora, fica sempre a orientação da polícia para que essas pessoas tomem cuidado. E vocês do Departamento de Trânsito realizaram muitas abordagens, vou trazer números daqui a pouquinho. Quais são sempre as orientações que a polícia insiste em passar e, às vezes, as pessoas não querem entender, né, Sargento? É, os motoristas, né, os condutores, ao pegarem as estradas, é, fazer a vistoria, né, dos veículos, ver se ele está em dia, as manutenções, tudo certinho. E respeitar a legislação, respeitar as placas, né, de sinalização. A gente está observando que muitos acidentes estão ocorrendo por falta desse respeito, limite de velocidade. E esse final de semana, na Operação Independência, a gente fez e realizou em todo o balneário, em todas as rodovias aqui da cidade, a gente, é, foi realizado operações, né, com um saldo bem alto de infrações, habilitações recolhidas, CRLVs recolhidos. E, infelizmente, né, na tarde de ontem, um acidente ali na rodovia de Regência Linhares, um acidente de trânsito com vítima fatal. Pois é, e o sargento já adiantou pra gente aqui, os números são impressionantes. São 250 pessoas abordadas, teve três, duas carteiras de habilitação recolhidas, também um documento de veículo recolhido, seis testes do bafômetro, mais de 80 motos abordadas, 74 carros, três caminhões, táxis ou motoristas de aplicativo, 38. Teve um caso também de desacato, é isso, sargento? Sim, esses números, números expressivos, né, das abordagens, né, como eu falei anteriormente, é, um número elevado de altos de infrações, e, infelizmente, essa ocorrência de desacato, né, ela partiu de um som alto, um som alto lá no balneário do Pontal de Ipiranga, quando a viatura chegou pra atender, a ocorrência foi abordado um veículo, né, uma condutora, e culminou ela sendo conduzida ao DPJ, além de desacato, não habilitada e também embriaguez ao volante. É, é um tripé muito preocupante. Agora, de todas as ocorrências registradas, sargento, pelo setor de trânsito, o que se percebe é uma repetição de erros por parte do motorista. Os cruzamentos da cidade também, o pessoal às vezes não freia, não para, a placa para e tá lá de todo tamanho. Quais são os erros que são feitos em repetição pelos motoristas? É, como eu falei, não obedecer a sinalização. Linhares está tendo as ruas todas pavimentadas, muitas ruas de Linhares estão sinalizadas, bem sinalizadas, e por parte dos condutores não estão respeitando. E lembrando, no artigo 29 do Código de Trânsito, cruzamento não sinalizado terá preferência de passagem do veículo da direita. Acabou de acontecer um acidente antes de eu chegar aqui na SIN, aqui próximo aqui à emissora, um acidente desse. Não obedeceram a regra e, graças a Deus, foi só um acidente de danos materiais. A impressão que a gente tem, a gente que é motorista também, é que as pessoas acham que nunca vem outra pessoa no cruzamento na hora que ela está passando. E as coisas não são assim. A cidade cresce, a cidade tem ruas amplas, bem sinalizadas, é elogiada por quem visita, quem passa por Linhares, mas os motoristas daqui parecem não dar exemplo, Sargento. As nossas ruas, reparam-se que elas estão bem largas, bem sinalizadas. O que eu entendo, o que eu acho que passa pela cabeça dos condutores, que é o sensação de liberdade. Ele pode andar, principalmente agora as ruas estão asfaltadas, posso acelerar, mas tem os limites de velocidade, tem as regras para ser respeitada e o pessoal não está observando esses critérios e está acontecendo muitos acidentes, principalmente em cruzamentos aqui na nossa cidade. Tá certo. Sargento Rossi, quero agradecer demais a participação no nosso programa, conte sempre com essa emissora para trazer e chegar as informações da polícia até a comunidade. Ok, dispõe, estamos sempre à disposição. Tá aí. E com essa entrevista terminamos o programa de hoje, o Ronda da Cidade volta amanhã, se Deus quiser, um forte abraço e conte com a gente. Ronda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta, ao lado da Molina Acabamentos Centro Linhares.